Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estamos aqui plantando aveia, aveia ucraniana E ela vai para a cobertura de solo, pré-milho Nessa área aqui vai milho Então ontem nós colhemos aqui os eus Eu e minha irmã, a gente começou, era umas 10 da manhã E a gente tinha dado uma ruxa E aí a gente terminou, era umas 8 e pouco da noite, quase 9 horas A senhora é condicionada aqui, não tá dos melhores Ó, mais um vídeo do jeito que vocês gostam Sem corte, não vai ter corte Espero que também não tenha cagada né Porque ó, ó o boneco que eu tô aqui, ó Quem é que conhece, né? Quem não conhece, pesquisa lá Hanieri, meu amigo Abimai do Abner Tchê, o negócio é o seguinte Meu Deus, uma paqueta aqui, cara Que deu ruim desse ar-condicionado aqui Quem planta aqui na fazenda é o Márcio E agora é meio dia Aí eu vim aqui pra ele almoçar Pra nós não parar a planta Então eu vim aqui pra Pra não parar a planta Aí ele almoça e volta e eu subo ao almoço O dia que amanheceu meio nubladão hoje Ele ia começar a planta ali pelas 6 e meia da manhã Mas não conseguiu, foi o que conseguiu Começar na 10 horas, mais ou menos Isso aqui é uma plantadeira de 41 linha Espaçamento de 17 cm E a cobertura que nós vamos plantar aqui Pro milho é aveia ucraniana Somente aveia ucraniana Muita gente faz os mix e tal Eu até tenho curiosidade Mas eu tenho essa semente de aveia ucraniana aí Cara, tá ligado o ar-condicionado Essa picheira Eu tenho essa semente de aveia ucraniana A gente tem um tempo já E ano passado eu plantei E ela deu uma palhada muito boa Mas muito boa mesmo Então eu optei por continuar com ela mais um ano Enquanto tiver semente Aí depois provavelmente vou fazer os mix Botar um nago, uma ervilhaca Enfim, ver o que vai estar se comportando melhor E é isso aí O milho aqui nós vamos plantar Provavelmente, provavelmente Agosto, ali pelo dia 15, 20 de agosto Eu quero tentar plantar um pouquinho mais cedo Isso aqui é uma área mais no alto aqui Que não costuma dar agiado Então eu vou dar essa arriscada Ó, aqui ó Esse trator aqui tá programado no iTech O que que é o iTech? Faz as configurações aqui, ó Eu vou clicar na tecla 2 E ele vai levantar sozinho, quer ver? Ó, só esperar cruzar aqui, ó Ó, dei o 2 Ele vai levantar, ele baixou Produziu duas marchas Aí eu dou a volta aqui Vou clicar no 1, ó Vai adiantar aqui no 8, ó É aqui Quase passei Ó, deu o piloto aqui Dei o piloto Só direitou Ó, dei o 1 Ele vai baixar sozinho Vai aumentar a volta Aumentou o marcha tudo sozinho Viram que massa Isso aí é o iTech Da John Deere Eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que funciona E é isso aí, gurizada O tempo aqui tá meio pra chuva Deixa eu tirar o telefone daqui, ó Vou mostrar pra vocês Ó, é esse suportezinho aqui na verdade Esse suporte é do iPad Daí eu consegui botar o telefone ali Mas enfim, ó Deixa eu só achar o iTech aqui, ó Ó, o iTech Aqui, ó Esse aqui, ó É o GS4 É o mesmo GS4 que tem na máquina Tá? Só que aqui é com funções de plantio, né? Então, ó Aqui como é que tá a entrada, ó Que é a função 1, tá? Desse comando aqui Que vai ser Aqui, ó Vai ser retrair Então é baixar a plantadeira Certo? E aqui, ó Numa marcha 11 Certo? Aí, ó A função 2 Que vai ser essa Vai ser o contrário Ó Vai ser estender Baixar Numa marcha 9 Então Vai reduzir marcha Viram que massa? E aí, ó Tu pode ainda habilitar O 3 e o 4 Que são 4 funções Que tem aqui Aí, ó Outras coisas legais Que tem aqui Deixa eu ver se eu consigo achar Ó Aqui o trator tá a subir Tá? Ele tá consumindo isso aqui, ó Instantâneo Ó Ó 40 litros por hora Mais ou menos Aí, ó Na média Tá a subir 40, 42 Ó Dá os picos aí, ó Tô plantando aí, ó A 10 e 9 11 por hora Numa F11 Certo? Mas a Consumo dele é esse aqui, ó Mas, ó Reparem a carga motor ali, ó Que é o da esquerda Ele, ó Tá bem Tá bem sossegadão Eu já vou Chegar na carga motor Aqui pra vocês Aqui, ó Carga motor tá aqui, ó 80, 90 80, 90 Ele Dificilmente chega em 100% Esse trator aqui é reprogramado Pelo pessoal da Strike É Quando ele não era reprogramado Ia 115, 120% Da carga motor ali E judiava bastante Aí aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Algumas funções, ó Esse aqui ele tinha câmera Mas nós tiramos Tá ali ela, ó Essa coisinha preta ali, ó Bem no meu dedo ali Que é a bosta É a bosta Aquela câmera lá Desculpa os nomes Se tiver criança assistindo aí Os pais me perdoem Mas é que a câmera é ruim mesmo Tá? Ah... Tá Vamos por aqui mesmo, ó Ó, vocês podem ver que aqui, ó É bem parecido com a máquina, né As configurações Ele tem um troço muito legal Que eu teria que mostrar pra vocês Parado Aqui é a suspensão dele Que é a ILS Essa suspensão aqui Ela tá automática Como é que funciona Essa suspensão automática Do trator Se ele vê que vai Eu tenho que olhar pra trás Pra ver se não pega a bucha Se ele sente que vai patinar E coisarada Ele vai lá e baixa a suspensão Por causa do lasto Pra fazer lasto Né E se não ele trabalha um pouco mais Erguido Por isso que Ela tá no automático Tá? Tem um vídeo no meu Instagram Que eu tô fazendo Que eu tô levantando O trator Só que óbvio, né Tinha um aqui dentro E aí no que ele viu Que eu comecei a fazer a força Pra levantar Ele começou a A levantar a suspensão, né Mas enfim Aquele vídeo lá Ficou bem legal Aí aqui, ó Tem toda a parte Da transmissão Né Ah Tem um troço legal aqui, ó Que é esse botão aqui, ó Que tu Eu já vou chegar lá Que tu configura É aqui, ó É no motor aqui Se eu não me engano É, ó Tu configura a rotação Tá vendo que aqui, ó Ele tá todo acelerado O trator tá todo acelerado E ele tá numa rotação ali, ó De 1900 1910 Se eu clicar nesse botão Ele vai a dois e pouco Só vou clicar pra vocês verem, ó Olha lá, ó Viram? Só que daí ele vai esgueladão Ó Olha a carga motor aqui Ela vai cheia, ó Daí, ó Aqui ele trabalha mais folgado Entendeu? Olha a carga motor Só porque eu falei, ó Mas ela já vai baixando ali, ó É que aqui agora pegou bem a subir Mas enfim E aqui tu pode limitar, ó Ei, caralho Olha isso aqui Meu Deus do céu Olha aqui, ó O que que vocês me fizeram fazer, cara? Olha o tamanho da bucha, Lorenzo Puta que pariu Eu falei que tinha que olhar pra trás, ó Meu Deus do céu Olhem a cagada Puta que pariu Olha isso aqui, ó Ah, bosta Olha isso aqui Não, 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 não Vou só passar por cima pra dar uma socada E foi longe, ó Viu, ó Os culpados são vocês Eu vou dar uma passada aqui, ó Que não deve ter ficado semelho Mas, olha Eu ainda falei, ó Foi culpa do boneco, cara Tu tá louco Ó, é o primeiro vídeo que eu faço uma cagada Filmando pra vocês É que eu tava mostrando o monitor ali, ó Esqueci de olhar pra trás Bingo, né Ô, bosta Mas acontece Nas melhores famílias Vamos ver se vai passar Ó Tá ali, ó Vamos ver se vai passar Vamos ver se vai passar Mas tu tá louco Mas que rica a bucha, né Acho que vai passar Passou a bucha Não, olha Essa aí Tava Mas, ó Pensem pelo lado positivo Pelo menos eu tô gerando entretenimento pra vocês Ó, que rica a buchinha, né E detalhe Eu tava mostrando ali a carga motor Aí vocês viram, né Eu falei, Matias Tá forçando o trator Claro, tava com uma bucha Olha aqui, agora, ó Ele bem mais sossegadão ali, ó E eu ainda olhei Não, é porque ele tá mais a subir agora Tava mais a subir o... Nada Não vou falar nome É porque tava com a bucha ali, cara Mas tu tá louco, homem Não, 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 não Esse vídeo já vou... Já vou acarcar hoje, mano No YouTube Eu achei que ia até me perder onde é que eu tava aqui Eu acho que eu tava no negócio da... Da transmissão, não Do motor É Da... Aqui da rotação, ó Aí tu pode baixar, ó 1900 Ó, 1800 Enfim, ó Tu regula como tu quer Eu vou ir olhando pra trás ali, né Mas enfim, aqui Ele tá em 1900 Ó Aí o que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Ah, as luzes, né Tu pode... Olha aqui, ó Todas as luzes que ele tem Tu pode ir ligando Ó, tu vai clicando aqui, ó Tipo, daí tu liga Desliga Todas as luzes que tu quer Ah, aqui é dos comandos aqui, né Mas aqui a gente não tá usando Tá só o... Tá só o primeiro ali Que é pra levantar e baixar a plantadeira Geralmente os outros vai o vácuo Vai outros comandos que tem da plantadeira Aqui, ó A questão do som, né Esse aqui, ó Ele tem bluetooth Tem bluetooth Tem auxiliar e tal Esse rádio aqui Vou dar... Olha a bucha de novo, cara Mas olha E o Márcio ainda falou Que já tinha pegado duas buchinhas Ó, eu tô levantando aqui, ó Pra ela cair fora Tá louco O cara tem que tá ligado, ó Peguei duas buchas já Essa porcaria de ser ar-condicionado Que não tá funcionando, cara Vou ter que chamar as pedras, Júnior Nesse tempo eles vieram aqui ajeitar Mas ele não tá bom Olha Ele tá no máximo ali, ó Tá em 19 graus Nossa, que coisa o carro Enfim, esse... O rádio desse trator aqui Ele tem bluetooth Certo O da coletadeira não tem Não sei porquê Nunca vi uma coletadeira De quase 3 milhão de real Vim com um rádio que não tem Não tem bluetooth Isso aí, ó É inadmissível É, ó Foi uma cagada da Jundir Eu sou fãzão da Jundir Mas os caras me faziam um rádio Numa coletadeira sem bluetooth Cara Nas rádio não fica Dando música boa E o cara quer Mas olha Merda Não saiu Tem que voltar pra trás Vamos ver se vai voltar retinho Mas enfim É inadmissível me fazer um rádio Numa máquina De 3 milhão de real Que não tem Não tem um bluetooth Ó, a plantadeira vai enviar azar Eu tenho que Mas é Cheguei a me atrapalhar aqui com o telefone Vou até segurar um pouquinho Parece que Parece que eu nunca Nunca Dei ré, né Com o troço engatado Ah, louco Vocês vão ser deitados ali Aqui, ó Ainda bem que é só pra cobertura Isso aqui Ai, ai Tem que revolver um pouquinho a palha Deu uma leve garoa hoje, cara Se não tivesse dado Essa garoa aí Ia tá top Aqui, ó Passei a bucha Vocês devem tá Sequaiando Da risada aí, né Eu e o Lourenço Boca Aberta Deve tá falando Mas tá tudo certo Fui boca abertão mesmo Isso aí, ó Vamos baixar Ver se vai cruzar agora Carial A buchinha é bem pequena, cara A princípio foi Eu vou ter que ficar muito ligado Aqui, ó Cheguei até a me perder O que eu tava falando pra vocês Ah, do rádio Mas é inadmissível, cara Porque às vezes As estações de rádio É só propaganda E não dá música boa e tal Então, cara Tu quer botar as tuas músicas Pra ouvir, né Então Cagada na coletadeira Foi isso aí Vamos ver o que mais tem aqui Vou ficar olhando pra trás Ali, né Aqui, ó Isso aqui é muito legal Dá pra ativar Questão de automação De manobra É pro trator Dar a volta sozinho Só que isso aqui Tem que ativar Eu não ativei ainda Mas, enfim Ele vê as voltas Tu regula a distância Que tu quer, ó Tem aqui, né Cinco metros Tem as cabeceiras Tu ajeita A saída Que tu quer Quantos metros Tu quer e tal Os limites, né Do talhão E aí ele faz As voltas sozinha Certo Isso aí deve ser top, né Eu ainda não habilitei aqui Mas a gente vai habilitar Ó Não deu mais bucha Ó Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó Ó E daí os limites É isso aqui, ó O amarelinho aqui O limite é a cabeceira, ó E ali é o limite do talhão Pra quando tem desligamento de sessão Ó Vou dar o dois aqui, ó Aqui é pra levantar Ó Baixou o marcho Tudo sozinho Ó E aqui o roxinho final, ó Que dá aqui, ó Na estrada Ó Agora eu vou solito aqui, né Eu vou aqui mais pra baixo aqui Vou entrar nessa linha de cima aqui, ó Na terceira ali, ó Vocês vão ver Deixa eu dar Aqui Até entra mais certo aqui, ó Ó Vocês já vão ver Né Aqui eu vou dar o piloto Eu acho que é nessa de cima aqui Que eu tenho aqui É, ó Dei o piloto E já No que ele direitar aqui Eu já vou dar um, ó Ó Dei o um Ele vai baixar sozinha E vai acelerar sozinha lá, ó Cara, mas esse ar-condicionado aqui Tá sem fundamento E querem ver, ó Ó Ele tá ligado Ó a rotação do vento aqui, ó Vou até aumentar, ó E tá 19,5 graus Mas pensa o bafo que tá aqui Tá louco Enfim Vamos ver o que mais De função aqui do trator Tá, vocês viram ali o limite de cabeceira, né E o limite do talhão Daí Na plantadeira de verão Que a gente tem desligamento linha a linha Quando chegar ali No limite de cabeceira Ela vai desligar sozinha E depois tu faz a cabeceira Daí tu dá É transpassada É transpassada com a plantadeira ali E aí tu consegue dar Dá bem a volta É bem, bem legal Ó Daí aqui, ó Tem calculadora Né Pra fazer uns cálculos aí Se quiser Aqui os totais de trabalho, ó Aqui é desse Desse talhão, ó Enfim, ó Esse aqui é um talhão de 70 hectares Né Foi trabalhado 18 Falta 52 E já foi gasto 80 litros de diesel Tão vendo? Aqui é o monitor de trabalho, ó Aqui é os instantâneos, ó Enquanto tá Ó Tá plantando 7, quase 8 hectares por hora Já foi então Aqui, ó Os 90 litros Tempo trabalhado aqui, ó 2 horas e meia, ó 2 horas e meia ali, ó De trabalho Ó, em 2 horas e meia Deu 18 hectares Aqui a distância percorrida, ó 28 mil metros Enfim, ó Horas gasto no motor Horas em marcha lenta, né E a velocidade média de trabalho 10 e meia E aqui o monitor da máquina, ó Aqui ele dá, ó A carga do motor a DC, ó Ele já vai a 50%, ó Tá a DC aqui agora, ó Ó Ó a bucha de novo, cara Mas tá louco, olha Por isso que Eu fico louco Vocês viram, né? Mas a culpa não é minha Eu só não vi aquela outra, ó Essa aqui foi pequenininha E aquela primeira lá Eu falando a carga do motor, cara Tu tá louco Se tu tivesse aí, ó Tu tá olhando aí Se tu tivesse sentado aqui, ó Nós ia tá prozeando E nós ia ver pelo menos Mas isso aí eu fiz Pra vocês verem aí Como é que é ali Dá as cagadas Dá Nem todo mundo posta Normal, né O pessoal não gosta De mostrar muito cagada Mas eu mostro a realidade mesmo Acontece Ainda bem que a Dona Tiana Não tá aqui hoje Não vai me dar os 30 E aí, Dona Tiana Vé, foi pra cidade hoje A minha irmã também E elas moram na cidade, tá, pessoal E eu moro Moro aqui na fazenda Mas elas estão sempre na fazenda Eu tô sempre na cidade também Ó, vou dar um aqui, ó Vai baixar E tá ali a buchinha, ó Tá ali ela Ah, vai passar bem no meio do tratamento Quer ver? Quer ver que ela vai pegar ali de novo? Vamos cuidar Mas que imundícia, cara Ela não saiu Mas olha Vou ter que dar uma ré Ô, Lorenzo Ó, agora ela passou Tá mais reta Tá aí bem rentinho Mas tu tá logo Tá aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou cruzar por cima que os pneus aí vai dar certo, vocês querem ver? Olha aqui, olha. E aí ela soca bem no chão. Saco! É a tal da coisa, não tava bom pra plantar, mas daí a gente tá com pressa, porque tem um monte de litro e daí quer plantar. Vou fazer esse vídeo até o março, vim pegar o trator de volta aqui. E aí depois eu paro o vídeo e vou eu ir almoçar. Agora eu acho que passou. É, a princípio passou. Mas vocês viram como é que tá dando bucho, né, cara? Vamos ver. Tá, e aqui do monitor da plantadeira é mais ou menos isso aí, Grisada. Tem ali, ó. Vou voltar ligeiro no monitor da máquina aqui, ó. Olha, ele mostra tudo, ó. Os combustível, quanto que tá gastando por hora, quantas horas pra ir vaziar, ó. Ele tá com o tanque cheio, então, ó. 25 horas trabalhando. Ele dura o tanque. Combustível por ar, ó. Tá gastando 3 litros por hectare. A temperatura do trator externo, coisa arada. Aqui as tensão e aqui as horas do trator, ó. 1.200 horas. É mais ou menos isso aí, Grisada. Que funciona a coisa. Vou tentar alargar aqui um pouco ele, ó. Vamos ver se fica. Fica o marquinho. Daqui a pouco pode cair também. Daí eu consigo cuidar mais. Mais melhor não dá, né? Eu consigo cuidar melhor. Ó, e esse trator, ele tem escapão direto. Vou dar uma olhada aqui, ó. Ó, vou mostrar pra vocês. Protetor auricular. Esse é a cor do março, né? Como é que também, né? O cara o dia inteiro aí... O dia inteiro aí, o dia, né? O dia inteiro, o dia. Ó, dia e noite que é horrível plantar isso aqui. Porque... Tu não enxerga? Tipo, é ruim de enxergar ali embaixo, sabe? E... Tu só enxerga, ele vai dar um monte ali. E é aquela coisa aí. Tu tem que olhar pra frente, olhar pra frente, olhar pra trás. O bom é de plantar, quando tá bem sequinho. Bem sequinho mesmo. E o bom é que esse banco aqui, ó. Ele tem... Que ele gira, ó. Você vê, ó. Ó. E aí, a gente deixa ele bem pro lado aqui. Aí, fica com as pernas esticando aqui e fica já meio de lado aqui, ó. Eu, geralmente, quando eu planto, eu já planto assim, ó. Tanto soja quanto aveia, tribo, enfim. E aí, tu, ó. Você tá sentado aqui, eu tô olhando pra vocês aí, né? Eu tô olhando pra frente. E aqui, ao mesmo tempo, ó. Eu fico olhando pra trás aqui, ó. Ó. Barbado. E pra quem não sabe, né? Acredito que muitos de vocês sabem. Acho que dá pra ver no vídeo aí, ó. Esse aqui é o sádio que a gente usa pra se comunicar. Eu vou até chamar o Márcio, ver se ele vai demorar. Vamos ver o Márcio. Márcio, tá na escuta, Márcio. Ô, meu, foi tu sair aqui que começou um festival de bucha, ó. Ainda bem que eu não tô aí. Vou comer bem. Se eu vim, eu deve ter quase pra ir. Tá, beleza. As lombringas começaram a atacar aqui. Tá dando fome. Dizendo que tá quase vindo. Eu vim com a minha camineta. Ele subiu com ela. É espanhante, né? Vocês viram que massa esse negócio da ITEC aí, né? Da gravação. E, curiosidade. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu ia esperar os 100 mil seguidores lá pra começar a postar uns vídeos. Mas eu não vou me aguentar. Deixa eu tentar dar um zoom lá, ó. Ó, lá tá o pivô. Oi, tá chacoalhando aqui, ó. Não dá pra ver. Dá pra ver, dá pra ver. Tá molhando só de safrinha. Tá? Oi, tá chacoalhando demais. Mas lá em cima tá o pivô molhando soja e safrinha. Botei uma lâmina de 12 milímetros. 12 milímetros. Tava pedindo mais, só que é pra vir chuva. Daí eu não botei tanto. É ali embaixo, ó. Ali embaixo tá parado, ó. É um pivô com trigo murisco. Esse trigo murisco, eu plantei ele porque não deu tempo de plantar soja e safrinha. Ficou muito atrasado. Porque ali tinha milho e semente. Esse trigo murisco... Eu plantei ele pra colher, pra fazer semente. Aí eu vou fazer semente pra uma sementeira e colho. Então ele dá uma receitinha baixa, mas é alguma coisa. Já é uma rotação de cultura. Aí depois eu colho ele em junho, pela metade de junho. E daí em julho eu planto trigo. Vai ser mais ou menos isso. E aqui, ó. Deem uma olhada aqui, ó. Esse vídeo vocês vão ver. Ó, é só um suspensezinho. Ó. Você sabe o que é isso aqui? Tá ali a máquina parada, ó. O homem tá almoçando agora. Meio de meio. Olha ali, ó. Tá ali a escavadeira. A 210 da Jundir. Estamos instalando mais pivôs aqui na fazenda. E... Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui mais chips. E esses buracos, ó. Começou a querer pegar uma mochina no canto ali. Vai, sai, 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 sai. SAI! SAI, mocha! Ai, ai, ai. Não vai sair, não vai sair. Não saiu. Olha o homem da volta. Mas olha aqui, cara. Não, ó. Olha, ela ficou bem no disco ali, ó. Vamos ver se vai sair. Ó, agora caiu fora. Ai, esse tudo tá bom. Vocês viram, ó. Eu já, sei lá, esse é 4, 5 buss que eu já peguei aqui. Mas agora vocês viram que a culpa não é minha. A sua é que eu tava cuidando dessa daí. Se tu tirar o olho, cara. Meu Deus do céu. É só uma arrastadinha aqui, ó. Ai, agora limpou. Olha, agora limpou. Mas enfim, cruzada. Nós estamos plantando essa cobertura aqui, ó. Porque vai milho. E... E aí o pessoal tá instalando esse pivô. E aí eu prefiro já ter a cobertura plantada, que aí fica mais fácil. E até por causa das plantas de aveia preta. E aveia branca. Não, eu não acredito, cara. Não tem fundamento. Já foi em todas as plantas. Não, cara. É de dignasias. Eu digo, cara. O cara tem que ter paciência. Ainda bem que eu tenho paciência. Por sinal. Vocês viram como é uma... É ruim. É ruim plantar, assim, com um pouco de umidado. É... Tem que ter paciência. Ainda que agora de tarde, talvez, vai... Vai dar uma abafada. E aí vai melhorando. Mas enfim, cruzada. A gente tá colocando o pivô aqui nessa área. Nessa área aqui vai três bases de pivô. Porque pega um azar de baixo. Onde é que a gente tá vendo? Tá. Vai com mais de base agora. Não, vai passar. É o caminhão. Acho que a minha outra careta pra carregar o resto. O rodão, ele não tava saindo. Ele chegou. Ele ainda tá entrando. Foi a hora, hein. Vou der a carreira. Tem que mexer naquele disco ali. Ele deve ter pego alguma sujeira daí. Não tá ou na rotinha. Não é normal isso aí. Vocês vão ir ali comigo, tá? Vocês vão ir ali comigo. Vão ir ali comigo. Só vou deixar ele na linha aqui já. É a dança da cobra. É a dança da cobra. E piloto. Calma aí, né, Bia? Vamos lá. Tem um ar-condicionado aqui, ó. Eu vou ver se eu desligo ele aqui, ó. Você devolve. Meu Deus que tá abafado. E eu acho que eu tô com medo da minha irmã, cara. Dá uma olhada aqui, ó. As minhas curta. Aí, ó. Bota a botina num pé. Bota no outro pé. Eu vou pegar uma luva aqui, ó. Pode ser, ó. A direita mesmo, ó. Aqui, ó. Pra mexer lá. Ai, ai. Olha aqui, ó. Proibir entrar na calçada. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não é normal. Deve ter trancado uma rodinha aqui atrás. E acho que sim. Ah, claro. Olha aqui, ó. Por que que tá dando a bucha ali, ó. Não ia sair nunca, ó. Ó. Aqui tá rodando tudo normal, ó. É aquela ali mesmo, ó. E o cara, às vezes, é teimoso. Não quer sair do trator. Tem que ficar dando volta, né. Até que o cara perde a teimosia. Vamos se abaixar aqui, ó. Essa aqui, ó. Ó. Bora mais sair. Ó, o disco tá normal. É na rodinha, ó. É. Eu podia ir com as duas mãos, né. Que eu preciso filmar pra vocês. Aí, ó. Ó, agora vai embora. Ó, a veia aqui, ó. Tão vendo? Ó. Ai, olha ali, ó. Ó, se o cara tá sem luco. Ó. E vai caindo a veia. Vamos só fazer sair todo esse... Esse barro das rodinhas. É, agora vai embora. Aham. Viram só? É a tal da teimosia, né. Vai fazer aqui, ó. É só a tira ali, ó. Isso aí vem. Vem tudo embora. Ai, ai. Aí, ó. Patrocínio. Vida no campo. Vida no campo. É isso aí. Ó. Tudo normal agora. Eu vou dar uma olhada atrás aqui, ó. É, mas tá tudo normal, ó. Tudo normal. Vocês viram como é que é a coisa, né. Ai. É só. Ficada é boa. Vai ver, ficada é boa. Vai. É, agora aqui, ó. Vou só tirar a luva aqui. Agora como é que entra aqui, ó. Ó. Botina aqui. Tirou a botina. Fecha a porta. Ai. Ó. Aqui tem. Tem uns farelinhos aqui. Porque às vezes tu abre a porta, né. Normal. Deixa eu só botar aqui agora pra manobrar ali de novo. Ó. Agora esse trator ficou um pouco parado. Eu desliguei o arco-condicionado e ele tá vindo um vento gelado, cara. Mas. Não tem fundamento. Nossa. Ó. Chegou o Márcio. Chegou o Márcio. Eu vou ali. Agora é a minha vez de almoçar. Quer ver? Ele vai se arriar. Esse é o... Esse é o homem engraçado. Tá. Vai fazer 18 anos trabalhando com nós aí. Ó. Já tá se rindo todo lá. O que é que tu já tá se rindo aí, rapaz? O que é que tu já tá se rindo aí? Ô, sabe o que que deu? Ó. Quer dar uma louca as câmeras aqui? O que? O que é o Márcio? O Márcio, velho? Viu? Tu nem sabe. Peguei uma bucha, homem. Eu tava mostrando o monitor. Quando eu vi que tinha a bucha até aqui E vai pro ar, não tem o que fazer Aqui daí, eu falei que foi uma buchinha Atrás da outra, né? Eu matei alguma coisa errada Eu fui ali atrás, tava A rodinha com barro Daí eu só tirei o barro da rodinha E daí eu ia sair agora Agora tá pronto O que que tem aí, vamos ver? Ah, que é o café da noite Abre aí, vamos ver Que antes das três eu não vou embora Tá, mano, o que que tem tudo, hein? Ah, lá embaixo é pastel É que é tudo fechadinho pra não esquentar E aqui é arranque de novo e de velho Tu já viu pra lá? Não, o que que é? Mostra aí Vamos ver Ah, escrito, olha só O homem é preparado, e aqui o que que é? Fruto, não, bolo Mas tá louco, tudo isso Você almoçou? É, mas até a minha noite é longe É, não, beleza Então tá bueno, vou lá almoçar Mais tarde Lá é a hora que Não sei quem vai trazer o carretto Eu falo quando os piá lá Tá, beleza Daí eu chamo um pouco antes Tá Aquela água ali embaixo do que que é, será? É do Aero-condicionado Esse aero-condicionado não tá funcionando direito Ah, ele tá automático ali? Eu baixa Eu desliguei ele agora Agora ele vai gelar Agora ele tá gelando? Exato Às vezes ele esquenta os câmeras Gelou tudo os câmeras Olha aqui, ó Eu não sei se ele congela o que que é Aqui é coisa É, ó Tá pingando tudo aqui, ó Aproveita a bola Eu vendo que congelou os câmeras Meta a bala lá, então Vamos filmar o Márcio saindo aqui, ó Ué Vai lá, ó Vai querer subir sem as mãos, bonito, ó E olhem esse trator, gurizada Meu sonho era ter um 8R Esse aqui é o 270, ó Strike Brasil Vida no campo lá E aí de laço que ele tem na frente aqui, ó Vamos filmar só a arrancada dele e vamos almoçar Olha o bicho que berraba, vim desse lado aqui, ó Olha que massa Vamos filmar só a largadinha dele ali de novo, ó Ó, ele vai virar a volta Vocês viram o lanchinho do homem, né E magro, ó Se é magro, não é ruim Ontem ele correu na lavoura aqui, ó Uns 3, 4 quilômetros Atrás de um tatu Mas pegou o tatu, pelo menos Olha, ele tá chargado aqui Acho que ele vai lá fazer as cortinhas agora Vai virar a volta Ai, ai, cara Vamos ver Ah, ele vai entrar naquela lá, ó Quer ver, ó Eu vou filmar pra vocês Olha, ele foi dar a volta Olha, arranqueira e extrator Vai lá Eu vou ali perto ligeirinho Não dá nada que pisoteie a lavoura aqui Quer ver, ó Olha que massa, cara É isso aí então, gurizada Vou subir lá almoçar E já vou carregar esse vídeo pra vocês Então Esse vídeo foi gravado hoje E vocês estão assistindo provavelmente hoje Hoje é dia 13 de abril Ó, aqui vai ser a base Tá aí, ó Tá aí, ó Os buracos da doutora E... É isso aí Hoje vocês puderam acompanhar aí por quase uma hora Um pouco como é que é plantar Como é que são as funções De uma plantadeira Do monitor O GS4 ali do trator, né E... Nossa, eu tô morrendo de fome E... Nossa Nossa, eu vou ter que mostrar pra vocês Eu deixei no forno lá em casa Mas devagar Uma comida congelada E já tinha... A mãe tinha deixado o arroz pronto E... Ah, vamos ver se... Se não queimou tudo Porque passou de uma hora Ah, cara Só o que faltava Não, vocês vão acompanhar comigo essa saga aí Mas enfim É... Hoje vocês puderam acompanhar um pouquinho da minha rotina aqui Que não foi da coleta Foi do corre aí Trocando A gente sempre troca, né Pra... Pra... Pra plantar Pra... Pra almoçar Né E... Enfim Que loucura, cara Ai, ai Ó, vou mostrar bem ligeiro Mas tá no outro vídeo aqui, ó O processo aqui Desse pivô aqui, ó Que já tão... Já tão num processo mais avançado aqui Da montagem O pessoal tá montando as persoras Mangueira agora E... O vídeo mais detalhado dos pivôs vai ser o outro, tá Mas enfim Então vocês puderam acompanhar um pouco desse corre Das cagadas, né Que vocês viram Ó, não Mas a mundial, cara A mundial foi aquela ali do... Ó, a carga motor A carga motor tá alta Porque tá subindo Eu levo atrás Uma rica de uma bucha, cara Mas tu tá louco Vamos só ver Se o meu almoço, cara Não queimou tudo Minha nossa senhora Mas ó, gurizada Pra atualizar vocês Só pra eu ir conversando Com vocês um pouco Até chegar em casa ali Tá acontecendo limpeza Das coletadeiras Que... Uma já tá limpa Mas eu vou mostrar daí Eu vou fazer um vídeo da STS Tá Da STS pra vocês ver Esse vídeo vai ser bem legal Vou tentar Se ele não ficar tão longo Eu vou tentar postar no Instagram também Mas acho que vai ser só aqui no YouTube Porque aqui os vídeos mais longos são mais legais, né Tu coloca na TV ali E fica assistindo É mais legal A limpeza é bem bacana Porque a gente faz semente, né Que eu já comentei nos outros vídeos pra vocês Então... Aí não pode ter a mistura e tal Por causa da pureza, né Da semente Ó, chegando na sede aqui A gente tá plantando bem pertinho da sede Pra ver se não vem ninguém Tá Então... Daí tem que fazer a limpeza Esses vídeos são bem legais E eu quero trazer um vídeo também De aplicação do pulverizador É... Indo aplicar e aplicando Que um tanque dá quase uma hora É bem bacana Só que eu ainda não sou muito cancheiro Em aplicação de pulverizador Então eu tenho que aprender Ó, aqui é uma hora da tarde agora Entrei na sede aqui já E vou chegar em casa Reto pra almoçar Daí os piados vão limpar a bazuca também Ah, deixa eu fazer uma coisa Vamos ver O Dani tá na escuta, Dani Tá escutando Viu? Ao ar que tu for carregar ali O caminhão Se conseguir tirar já Provavelmente não vai tudo no... Provavelmente não vai tudo no caminhão O que tem na moega Daí de repente Quando vê Sai ainda um saco Dois ali da bazuca, né Daí como é Zeus Dá pra mandar junto com ele Ah, a bazuca ali já foi Eu já tirei o que tinha nela Ali já larguei na moega Tá limpa já, Dani Bah, show de bola, Dani Beleza Eu vou almoçar agora, Dani Ah... Daí eu já vou Eu vou fazer a nota Pra esse caminhão aí Daí Beleza Daqui a pouco eu vou lá Carregar ele E já passar um vento lá Naquele piso Tá, beleza Show de bola Curizada Cheguei em casa aqui, ó Já tá uns cusco aqui na volta E... Deixa eu só ligar o rádio de mão Eu quero ver meu almoço Como é que vai estar A situação E daí, rapaz E daí, rapaz Como é que tá E daí, Bruce? Vem cá E daí, Bruce? Esse aqui é o Bruce, pessoal É, bebizão É pequenininho ainda Vai fazer três meses agora Mas, ó Gordo, velho É? Vem, Dani Caiu tudo Quase caiu tudo Ó, aquele é o tendel Vem cá, tendel Vem Ó, esse aqui é o tendel E tendelzão, hein? Louco, velho Vamos ver o almoço agora Daí eu finalizo o vídeo Entrei em casa Mas acho que não Vamos ver Curizada Não, ainda bem Olha aqui, ó Coloquei 160 graus Ó Calorão, velho Emborrou tudo Olha ali, ó Tá no jeito Ó Tá top É um bife parmelho É um bife parmejano E aqui um arrozinho Aí, ó Arroz